E aí galera, beleza? Este aqui é o Bluboo S8, um dispositivo muito barato pra galera que é quebrada e realmente não tem dinheiro pra comprar um Galaxy S8 que aqui no Brasil, por exemplo, custa mais de 3 mil reais. Então ele tem configurações bem básicas, básicas o suficiente pra você comprar sem reclamar porque ele tá custando menos de 500 reais na loja Banggood, inclusive a loja que nos forneceu o link de compra está na descrição do vídeo a taxa que eu paguei a mesma de sempre, 200 reais. Eu vou abrir a caixa do produto, ver o que vem dentro da caixa dar uma analisada rápida das minhas primeiras impressões com relação a ele e daí vocês vão julgar nos comentários se vale a pena ou não vale lembrar que ele é um produto realmente muito barato e ele tem uma proporção de tela muito semelhante ao do Galaxy S8 por isso que colocaram aqui um tal de S8 pra ficar bem semelhante. Vamos lá dar uma conferida no produto E aí Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, está aqui o Blue Bull S8 que imita bem e faz lembrar realmente o Galaxy S8 da Samsung Mas isso externamente, porque internamente ele tem configurações muito básicas Básicas ou suficientes para ele custar menos de 500 reais Então você não pode esperar muito desse smartphone É realmente um smartphone para os quebrados, para aquela galera que realmente não tem dinheiro para comprar um smartphone caro Então ele tem configurações bem básicas, mas nem tão básicas assim Por exemplo, ele tem um armazenamento de 32 GB, o que já é muito bom 3 GB de memória RAM, o que pode oferecer um desempenho bem bacana também Agora esse conjunto de câmera dupla aqui é bem fake Eu capturei algumas fotos e não tem nada a ver com as capturas que smartphones topo de linha fazem com o seu conjunto de câmera dupla Então eu vou passar os resultados aí já para vocês terem ideia do que é que eu estou falando Em termos de design e acabamento, você pode perceber que ele é realmente muito semelhante ao Galaxy S8 externamente Mas ele é muito grosso, olha só a grossura dele Então por ele ser tão grosso, nem passa aquela impressão de smartphone premium assim Mas no entanto ele tem uma bateria de 3450 mAh e eu achei ele bem pesadinho Agora a proporção de tela dele é bem atraente para aquela galera que realmente não tem dinheiro É o suficiente para comprar um smartphone topo de linha ou intermediário como o LG Q1 que está custando aproximadamente R$1500 Bom, o daqui custa um terço do valor do Q1 da LG que é vendido aqui no Brasil Então olha só a proporção de tela, deixa eu só abrir uma imagem aqui Você dá o zoom e aí você consegue ver a proporção total do smartphone e é bem semelhante realmente ao do Galaxy E aí você pode ver, é realmente interessante por causa dessa proporção de tela Apesar de ser um smartphone barato, pode até chamar a atenção de alguns colegas seus Mas aquela coisa pessoal, é um smartphone que está custando menos de R$500 na loja Bangu O link está na descrição do vídeo, vocês podem acessar e conferir mais detalhes sobre ele Então passei algumas fotos aí Também executei algum jogo já para ter uma ideia com relação ao desempenho dele A propósito, o processador que vem equipado no dispositivo é um da MediaTek, é o 6750 De aproximadamente 1.5 GHz Esse processador é um octa-core de 8 núcleos Então eu executei esse jogo aqui, é o que eu baixei, é o DeadHeads Que eu sempre baixo ele para testar em vários smartphones aqui que eu faço análise Falando do desempenho, eu gostei muito da modificação aqui da multitarefa Eu achei bem interessante, bem semelhante ao do iPhone também, né E baixei aqui o CPU-Z para a gente dar uma olhada nas características, termos técnicos do smartphone Como eu falei, ele tem um MediaTek, 6750 de 1.51 GHz Octa-core e o que mais, como eu falei, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento Sobra aí para o usuário final, cerca de 25 GB A bateria é de 3450 mAh, aqui está mostrando outro valor Mas nas especificações da loja, esse é o número que é exibido Então pessoal, não há muito o que falar desse smartphone Porque ele realmente tem configurações básicas Não dá para a gente se aprofundar a falar desse smartphone Porque a gente definitivamente não pode esperar muito desse smartphone em nenhum dos aspectos Eu falo isso em termos de câmera, desempenho, resolução de tela Porque inclusive a tela dele é HD, resolução HD não é Full HD Portanto, todo o conjunto de configurações do dispositivo é voltado para a economia Por causa do preço final dele, que é realmente muito barato Então, eu tirei aqui o slot, já para a gente ter uma ideia E é híbrido, você pode utilizar dois cartões SIM Um nano SIM, na verdade dois nano SIM Ou um nano SIM com um cartão de memória Deixa eu colocar de volta E outra coisa que eu percebi nesse smartphone também, pessoal É que ele também não traz a entrada para fone de ouvido Por isso que na caixa dele vem com esse adaptadorzinho aqui, ó USB-C, para você encaixar um fone de ouvido Outro detalhe também, a câmera frontal dele Vou passar algumas fotos aí para vocês verem os resultados finais que eu fiz E essa câmera tem um sensor de 5 megapixels Nada demais E para fechar o pacote, ele tem uma bateria com capacidade de 3.450 mAh Que deve entregar a você um uso contínuo ao longo do dia Pois bem, pessoal, vou ficando por aqui Esse foi o vídeo do Blubu S8 Espero que vocês tenham gostado da análise das minhas primeiras impressões Com relação a ele Vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo, dá um like favorita Até a próxima Tchau